Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje aqui no Canindé, isso mesmo, vocês não ouviram errado não gente. Eu sempre costumo fazer vídeo na 25 de março e na região e hoje eu estou aqui na distribuidora São Marcos. Já tem vídeo no canal mostrando a loja lá da região da 25 de março, tá? E hoje eu vim mostrar a loja deles aqui do Canindé, da rua Valtier e também para trazer uma novidade do canal para vocês aí. Então bora lá para o vídeo, vou tentar mostrar um pouquinho de tudo deles, essa parte de brinquedos aí. Deixa o like no vídeo e se não for inscrito se inscreva aí gente, toda semana, toda quarta e domingo tem vídeo do canal para vocês aí. De algum comércio da 25 de março e no caso de hoje aqui no Canindé. Bora para o vídeo. Bom gente, aqui é a rua Valtier no Canindé. A maioria dessas lojas aqui são todas atacadistas, tá? Não tem loja que venda varejo nessa região aqui. E a São Marcos, ela está no número 692 e 694 da Valtier. Eu estou fazendo esse vídeo na fase roxa da quarentena em São Paulo, então o comércio não tem autorização para funcionar só através de WhatsApp, Televendas e Sais para entregar isso aí. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar todos os contatos aí da loja, tanto essa da Valtier quanto a da 25 de março lá. E lembra que na descrição vai ter o link com o Televenda deles, é que você clicou já vai direto para o link aí, tá? Bom gente, e como funciona o atacado da loja aqui, tá? Hoje eu estou fazendo esse vídeo em março de 2021. O mínimo da loja no atacado é R$100,00. Então, de R$100,00 até R$199,00 entra nesse atacado a um deles. Então, no caso da boneca é R$14,90. De R$200,00 em diante, já entra no atacado A2 da loja. Então, no caso dessa bonequinha aqui, no A2, acima de R$200,00, é R$12,99. E você pode comprar qualquer produto, não precisa ser um produto específico. Eu quero, sei lá, eu quero pegar uma boneca, uma boneca de cada, um carrinho. Passou de R$200,00, entra no A2, independente da quantidade. Aqui eles trabalham com o valor, tá? Bonequinha, também não é muito grande. É a mão perto da caixa. Essa daqui está R$13,90 no A1 e R$11,99 no A2. Ó, tem essa aqui que também está bonitinha, viu? Lindinha. R$19,90 no A1 e R$15,90 no A2. E aqui, essa daqui está R$13,99 no A1 e R$10,99 no A2. E aqui é um pedaço grande, gente. Ó, aqui ó, R$14,90 no A1, R$11,90 no A2. Outra aqui, ó, R$14,90 no A1, R$11,90 no A2. Bastante opção. E olha essa aqui que legal. Essa aqui, ela vem numa caixinha diferente, ó. Isso aí também tem roupinhas diferentes. Isso aqui, ó, a caixinha dela está bonitinha, viu? É uma coleçãozinha com três modelos, tá? R$9,90 no A1 e R$8,90 no A2 deles, hein? Ó, aqui tem uma coleçãozinha de carrinhos, que é Monster aqui, ó. São vários modelinhos, tá? E não é pequeno, gente. É grande, ó. A mão perto da caixa aqui, ó. R$11,99 no A1 e R$9,90 no A2, que é acima de R$200,00. Olha o tanto de modelo que você tem dessa coleçãozinha aqui, ó. Tem esse fusquinha que está, ó, mesma coisa, R$11,90 no A1, R$9,99 no A2. E ó, esse ônibus aqui, como que está legal, ó. Mesma coisa, tá? É uma caixa grande também, ó, R$19,90 no A1 e R$16,90 no A2 da loja. Ó, isso aqui é uma coisa que até para você dar de lembrancinha em festa é legal, tá? Isso aqui é uma pranchinha, ó. Vem numa embalagenzinha bonitinha. E lembra, até esses brinquedinhos que são mais baratos, ele vem certinho, tá? Com o imetro dele, tudo vendido aqui na loja com nota fiscal, entendeu? Então, para você que tem teu comércio, aí você pode vender tranquilamente. E lembra que eles despacham com o Brasil inteiro aí. R$2,99 no A1 e no A2 já cai para R$1,99. Isso aqui é só pranchinha. Do lado, ele já é um kitzinho com pente, com pranchinha, com escova. R$3,99 A1, R$2,99 no A2. Isso aqui também é uma coisa que a criançada gosta, é aquele cubinho mágico. Eles têm para vender aqui, ó, A1 deles R$2,90 e o A2, que é acima de R$200, R$1,99. Olha aqui que legal, que diferente, ó. Esse aqui é um dino. Você aperta aqui, a boquinha dele fica mexendo. Aqui está dentro do saquinho, eu não vou conseguir fazer, tá? Esse daqui, ó, o preço dele R$2,19 no A1 e R$1,89 no A2 da loja. E aqui, gente, ó, é o pula-corda, aquela cordinha para as crianças que estão brincando, ó. Essa daqui está R$1,39 no A1 e R$1,10 no A2. Ó, outra coisa também legal que eles têm aqui, ó. Isso aqui é aquelas varetinhas, ó. Vem nesse tubinho deles, vem 27, 25 varetinhas aqui dentro, ó. R$1,99 no A1 e R$1,39 no A2. Isso é tudo bem conta, essas coisas aí, tá? Aqui nesse pedaço é essa bonequinha Rafaela Fashion A1 de R$100 a R$199, lembra disso? R$12,90 no A2 deles aqui já está R$10,99. Esse aqui é um carrinho de controle remoto deles aqui, ó. É um carrinho médio. É o preço que está, gente, ó. No A1 R$24,90 e no A2 R$19,90, tá? Lembrando que é um carrinho de controle remoto. Aí tem vermelho, amarelo, tem azul dele, tá? Legal isso aí. Aqui, gente, ó, é um kitzinho também para as crianças estarem brincando. Esse é de quarto, tá? Guarda-roupa, cama. R$14,90 no A1, R$10,99 no A2. Olha isso aqui que legal, ó. Isso aqui é uma cafeteira expressa, tá? Para as crianças estarem brincando. E volta na foto aqui, ó. Esse daqui está R$11,99 no A1 e R$9,99 no A2 deles aí. Outro kitzinho, esse kit veterinário também é um kitzinho completinho para estar brincando de veterinário aí. R$12,90 no A1, R$10,99 no A2 da loja. Outra coisa que está com preço bem legal, tá? É um kitzinho que vem a máscara mais o escudo. A1, R$10,99 no A2, que é acima de R$200, R$8,99. E aqui você vai ter, ó, do Homem-Aranha, você vai ter do Capitão América, você vai ter de alguns personagens aqui, tá? Para vender. Aqui é uma boneca que vem numa caixinha bonitinha, essa daqui, ó. A1 deles aqui, R$3,59 no A2, acima de R$200, R$2,99. Esse modelo aqui, do lado, tem essa outra bonequinha, também vem numa caixinha bonitinha, R$3,49 no A1 e R$2,69 no A2 da loja. Olha isso aqui que legal também, ó. É um caminhão com helicóptero em cima, ó. Igual tá na foto aqui, ó. E é grande, tá? Não é pequeno não a caixa dele. A1 deles R$23,90 e o A2 da loja R$14,99. Outra coisa também, que eles têm para vender, é essa flautinha doce. Aquela flautinha para as crianças estarem tocando, na verdade, né? Só que essa daqui é toda plástica. O preço dela, no A1, R$1,69. No A2, acima de R$200, já cai para R$1,39. E outra coisa que eles têm aqui, que me falaram que vende muito, é essa mola maluca. Isso aqui não sai de moda, né? Tem para vender aqui também, tá? No A1 deles R$1,99 e no A2 já cai para R$1,59. Isso aqui é aquele homem geleca que fala, você gruda, joga na parede e ele fica descendo, grudando na parede. Isso aqui é uma cartela que vem com 20 homenzinhos aqui, tá? A1 deles R$19,99 e o A2 da loja R$15,80. Isso aqui, do lado aqui, ó, você vai encontrar esse joguinho de dardos aqui, ó. Qual o preço que está isso aqui, gente? R$8,99 e R$6,99 no A2. R$8,99 a 1, R$6,99 a 2. E aqui, ó, tem um encarteladinho, que é uma mesinha de bilhar. Não é grande? Qual o preço disso, ó? R$2,99 no A1 e R$2,39 no A2. Isso aqui, até para lembrancinha de festa, é legal. É uma coisinha que sai baratinho, né? E a criançada vai gostar. É um carrinho de controle remoto também. É um carrinho de polícia, ó, branquinho. Tá bonitinho esse carrinho aí. R$32,90 no A1 e R$28,90 no A2 da loja. Olha essa boneca, gente. E, ó, não é pequena não, viu? A caixa dela, eu vou pegar na mão para vocês verem aqui, ó. Bonequinha Tuca. O preço no A1 deles está R$14,90 e no A2 está R$12,99. E aí você vai ter alguns modelinhos aí, ó. E tem bastante opção de roupinha e de modelo de boneca aí nesse preço. R$14,90, R$12,99. Essa parte aqui da loja é a parte de bola deles, viu? E tem bastante opção de bola. Essa aqui, ó, bola de futebol. Bonita, tá? Essa coloridinha, R$17,90 no A1, R$14,90 no A2. Aqui já é outro modelo de bola. Essa daqui, R$15,99 no A1, R$12,99 no A2. Bola de vôlei. Mesma coisa. R$21,90 no A1, R$17,99 no A2. E essa aqui, gente, é bola marca topper, essa daqui, ó. R$39,99 no A1, R$29,99 no A2. E aqui você encontra aquelas bolinhas plásticas, ó, ó. Pra criançada brincar também, sabe? Aquela que normalmente o pessoal deixa na frente das lojas, lá, dentro de saquinho, ó. Aqui vem uma dúzia dentro desse pacote. Doze bolas, tá, ó. Bolão que chama, tá? R$54,99 no A1 e R$45,60 no A2. Aí tem esse modelo e depois do lado tem a bola bico. Bico de jaco, o nome. Essa eu não sabia não, viu? Essa daqui, R$45,90 no A1 e R$37,90 no A2 da loja. Eu tô mostrando essas bonecas menores, mas aqui, ó, nessa parte mais alta deles, você vai ter essas maiores. E, ó, é que tá bem alta. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas é bem grande mesmo, tá? Essa Ana Júlia, ela tá R$49,90 no A1 e R$39,99 no A2. O preço disso tá bom pelo tamanho da boneca, tá? Aqui do lado tem outra aqui, ó, que tá R$41,90 no A1 e R$34,90 no A2 deles aí. Aqui, ó, é um carrinho de controle remoto. E, ó, como tá legal o estojinho que vem, a caixinha que vem ele, tá? O controle é um volante. Ó, bem legal. Esse aí tem, eu tô vendo verde e amarelo a cor do carrinho, tá? Controle remoto esse. Esse daqui, ó, o preço dele no A1 tá R$49,90 e no A2 R$44,90. Desse modelo aqui. Do lado já tem outro modelinho, ó. Olha como tá bonito esse carrinho aqui, ó. E é o legal que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo a classificação aqui, ó? Mais de quatro anos. Tem atrás lá o selinho do Inmetro. Lá tudo certinho, tá? R$79,99 no A1 e R$69,99 no A2 da loja aí. Essa aqui, gente, é a parte de utilidade deles aí que vai entrar num próximo vídeo, tá? Você vai encontrar desde esse porta detergente R$13,99 no A1, R$11,90 no A2. Até esses conjuntinhos aqui, ó. Aqui tá bem conto, ó. Conjunto de arroz de duas peças, ó. É o pratinho fundo de inox, mas a colher R$13,90 no A1, R$11,90 no A2. Esse outro pra colocar massas, ó. Tem um pegadorzinho pra pôr macarrão. Duas peças também, ó. R$13,90 no A1, R$11,90 no A2. Olha esse outro aqui, ó. Esse é fundo. Ó, esse é pra você tá colocando feijão na mesa. Também é um conjunto de duas peças, ó. É prato fundo, né, inox. Mais a coxinha, a colher pra tá tirando feijão. R$24,90 no A1. R$19,90 no A2. E aqui tem um conjuntinho de sobremesa. É inox isso aqui, tá, gente? Ó, R$26,99 no A1, R$22,90 no A2, tá? Isso vai ficar pra um próximo vídeo. A loja tem bastante opção aqui. Daqui a algum tempo vai sair no canal mostrando essa parte de utilidades. Mas se você precisa, você encontra na loja aí. Pode consultar os vendedores aí que eles passam os valores e os produtos pra vocês, tá? Ali são triciclos e carrinhos elétricos, tá? A São Marcos, ela é bem forte com esse tipo de produto aí, tá? Se você tá procurando carrinho elétrico, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do televenda deles aí. Entre em contato com eles que eles mandam foto pra vocês dos modelos aí que eles têm disponível e passam o preço pra vocês. E qual que é a novidade do canal aí? A gente foi procurado pela São Marcos que já tem vídeo no canal mostrando a loja lá da 25 de março, no começo de fevereiro. E eles fizeram uma proposta pra gente e a gente resolveu fazer uma parceria com eles aí, tá? E se você aí trabalha com brinquedo no atacado, eu vou deixar em todos os vídeos do canal, na descrição vai ter o link do televenda deles aí. Pesquisa onde você costuma comprar, que se tiver como fazer o mesmo preço ou te dar um desconto maior aí, a São Marcos vai tá fazendo isso aí, tá? Mas lembra, tá gente, a loja aqui, a São Marcos, ela despacha pra todo o Brasil e lembra só que todos os brinquedos da loja aqui são vendidos com nota fiscal. No caso tem, ó, o selinho do Inmetro, a classificação é etária pra criança, é tudo certinho, tá? Não vai você vir com esses brinquedos aí que vem normalmente sem nada disso aí, que aí fica difícil de, sem nota fiscal, tentar dar esse desconto pra você. Mas se você trabalha certinho com nota fiscal, quer um brinquedo que não vai dar problema no teu comércio, entre em contato com eles que eles vão tentar ver aí a melhor maneira de atender vocês, tá bom? Olha essa bonequinha, ela chama Dandara, Dandara Negra. Olha como tá bonitinha essa boneca, e é grande, tá que tá alto lá, não vou conseguir mostrar de perto pra vocês. R$24,90 no A1 e R$19,99 no A2 da loja aí, tá bem legal essa boneca aí. Olha isso aqui que legal, que diferente que tá, ó. É uma coleçãozinha, tá vendo? Aqui é a cozinha completa. Esse outro aqui é a sala completa, ó. E é grande, tá? A caixinha que vem a bonequinha, sofá, raquezinho. Esse aqui, ó, tá R$19,90 no A1 deles e R$17,90 no A2, tanto um quanto outro, tanto a cozinha quanto a sala dessa coleção aí. Isso aqui também é outra coisa que não é tão fácil de encontrar, mas eles vendem aqui na loja, ó. É a pipa, vem com 25 unidades aqui, A1, R$24,90 e no A2 vai sair R$22,90. Como vem 25 unidades, vai sair centavos cada pipa. Isso aqui é pra você revender, o preço vai tá legal, viu? E é isso, gente. Ó, eu mostrei 20% do que tem na loja pra vender, porque esses vídeos aí pro YouTube, eles são curtinhos, não pode ser muito grande. Então, espero que ajude vocês aí e lembra, tá? São Marcos é parceiro do canal aí. Então, se você tiver alguma dúvida sobre algum produto, alguma coisa que você esteja procurando, que você não entendeu no vídeo, pode deixar nos comentários aí. E lembra que na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Televendas da Loja. Você vai clicar, você vai ser direcionado pro WhatsApp lá, do setor de vendas deles aí, pra tirar dúvida e pra fazer as tuas compras aí, tá? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí.